Quem te viu, quem te vê. Com uma tala na perna, Esperança se movimenta com segurança e autonomia no piquete do hospital veterinário. Toda tranquila, já fez até amizade por aqui. Em agosto, a égua de pouco mais de dois anos de idade viveu um drama. Foi atropelada num cruzamento em Campinas e sofreu fratura exposta na pata traseira. Por causa da gravidade do ferimento, chegaram a cogitar que ela fosse sacrificada ali mesmo. Quem conseguiu evitar esse desfecho foi a Graziella. A agente da SMT acionada para organizar o trânsito acabou se comovendo com a situação do animal e ficou por mais de seis horas ao lado da égua até a remoção para um hospital veterinário. Graziella não esconde a felicidade em ver Esperança tão bem quanto agora. A égua parece agradecer tudo o que foi feito. Parece que assim, viramos amiguinhas. Nos últimos dois meses, Esperança recebeu todos os cuidados necessários neste hospital especializado em cirurgias de equinos. E o resultado não poderia ser melhor. A Esperança já está na reta final desse processo de recuperação. Já são aí dois meses desde que ela passou pela cirurgia para colocar placas na pata que sofreu as fraturas no acidente de trânsito. A gente conversa agora com o doutor Braulio. O doutor, o senhor está satisfeito com essa recuperação? O que mais que falta para ela já poder tirar essa tala e já receber alta de vez? Olha, a Esperança tem recuperado dentro da média dos animais. Foi uma fratura complexa, mas a gente conseguiu instalar duas placas de aço e fazer a osteocíntese, a fixação interna. Ela vem já na recuperação boa, já está com 60% do período de recuperação. E o mais grave já passou, agora é muito mais uma adaptação. Deve entrar no período daqui para frente de fisioterapia para poder apoiar. A gente observa que essa perna, por ter sido ficada em descanso esse tempo todo, dá uma certa atrofia muscular. Mas isso é necessário. E é resultado dessa dificuldade de movimentar essa perna que está imobilizada. Esperança ainda precisa de mais uns 20 ou 30 dias para sair da clínica para um novo lar. E essa é a próxima missão do Marco. Nós estamos nos mobilizando para estar achando um bom adotante para ela, porque com certeza mais sofrimento para a vida dela ela não vai ter. Isso é uma garantia minha, porque eu estou como responsável por ela. Então a gente vai fazer uma triagem para encontrar o melhor lar possível para poder estar recebendo a Esperança.